Oi minha gente, começando mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal e como vocês viram aí no título, hoje a gente vai testar uma receitinha juntos Como vocês leram aí, vou fazer hoje o chantininho estabelecido com pó pra glácea real, eu nunca fiz, então eu vou gravar minha experiência com vocês Como vocês sabem, ele é bastante usado assim em regiões quentes, como é aqui no caso da minha, ou em dias que tá muito quente e tudo mais, sabe gente? Gente, então vou testar hoje com vocês, vou falar o que foi que eu achei e também tô muito animada minha gente, porque eu comprei aquele bico 1M que é bem falado, né? Assim, eu era doida pra ter um, porque ele é muito falado, então a gente não quer querer testar também, né? Então, eu já vou aproveitar pra treinar, né? Porque eu fiz um bolinho, então vou treinar aqui meu gente, vou gravar tudinho pra vocês, tá certo? Eu espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá começar Então, gente, na batedeira eu comecei colocando aí o chantilly muito geladinho, gente, ele tinha ficado de um dia pro outro, eu ainda deixei no congelador, tá certo minha gente? Por mais ou menos, uma hora mais ou menos eu deixei, então eu coloquei aí 800ml de chantilly, tá certo? E eu vou colocar 5 colheres de sopa de leite em pó, eu uso leite em pó camponesa, tá certo minha gente? Eu não uso o ninho mesmo não, eu uso camponesa, mas eu gosto E o pó, né? O pó eu tô usando desse daí, como vocês estão vendo E, gente, eu vou colocar 3 colheres de sopa peneiradinha, tudinho direitinho Então, gente, aí nessa hora que eu tava misturando eu tive até um susto, porque assim que eu comecei a misturar com a colher mesmo Ele ficou muito duro, muito grosso assim, sabe? Eu digo, gente, esse negócio não vai dar certo não Mas eu misturei, misturei, aí depois já liguei a batedeira e deixei batendo, né? Pra ver o que, vocês estão vendo aí como tá? Olha Mas aí eu coloquei na batedeira normal E aí eu coloco na velocidade assim, gente Começo na mínima, boto um pouquinho na média Às vezes eu abaixo um pouquinho, eu fico vendo assim Porque eu fui aprendendo, assistindo os vídeos, que não pode ser tão alta, né? Pra ele também não ficar tão poroso no final Então eu prefiro fazer assim Eu comecei na mínima, aí depois eu dou uma acelerada Depois eu diminuo um pouquinho, depois eu acelero um pouquinho de novo, tá certo, minha gente? E vou observando aí, olha Aí tá vendo, ó, já mudou Eu deixei batendo e ele já mudou, né? Voltou assim ao normal E eu continuei batendo e ele foi dando o pontinho dele, tá certo? Aí eu vou mostrar aí o pontinho pra vocês Tá vendo aí? Ele já tinha mudado um pouquinho Já tinha aumentado mais um pouquinho a batedeira A velocidade E aí, olha, gente Chega na parte que eu desliguei pra mostrar pra vocês Aí, olha, quando ele tá fazendo já essa marca mesmo Tipo desgrudando assim, né? Uma... é... desgrudando Fica ao redor colado na batedeira E no meio fica meio oco assim E ele ficou bem firme Eu senti que ele ficou bem mais firme do que o santininho normal Que eu já tinha feito E aí eu fui dar o ponto com um pouquinho de leite condensado Bem geladinho Não coloquei nem muito, viu, gente? Porque depois eu ia tingir, né? Eu tava pensando nisso também E a gente pode hidratar com o corante Mas eu também não ia botar muito Então eu deixei ele num pontozinho bem bom Porém ainda bem firmezinho Vocês vão ver aí que eu fui colocando aos pouquinhos Dando pontinho, vendo, né? Se tava bom, se não tava ao meu gosto Tudoinho direitinho E eu gostei muito assim da maciez dele Ficou bem aveludado Eu gostei muito Tá certo, minha gente? Só que eu ainda tinha em mim Que eu ainda ia colocar um pouquinho de corante Que vocês vão ver aí mais pra frente Que eu coloquei Aí... pronto Eu deixei assim, olha Coloquei o leite condensado e deixei assim Reparem aí como ele ficou lindo Mas ele não deixou de estar firme, não Ele não cai da colher, não Mesmo que eu levante assim a colher Ele não cai Tá vendo, minha gente? Olha Pronto Aí agora, meus amores É que eu fui, olha Colocando corante Corante em gel Coloquei um pouquinho de azul E um pouquinho de rosa Dividi em duas partes E coloquei bem pouquinho Porque eu queria umas coresinhas bem suaves Do jeitinho que eu gosto Aí pronto Eu misturei, misturei, misturei Depois, vocês vão ver aí Que eu coloquei ainda um pouquinho De leite condensado a mais Porque eu senti que eu queria ele Um pouquinho mais Mais macio Mais aveludado Tá entendendo, minha gente? É... aí eu coloquei Vocês vão ver Acho que é agora, tá vendo? Eu coloquei bem pouquinho Mexi E já gostei Pronto Aí depois que eu misturei Bem misturadinho Aí um pouquinho de leite condensado Nele já tingidos Eu peguei Fui pro saco de confeitar E coloquei um pouquinho Em cada lado Tá entendendo? Pra ficar mesclado Eu queria uma coisa Não muito certinha Mas que ficassem Umas mesclas assim Eu gostei bastante do resultado Como vocês vão ver aí E aí já fui Essa receita desse bolo Vai também pro canal Tá certo? Fui fazendo conchinhas Olha, ao redor Bem devagar Vocês nem imaginam Quão devagar Eu faço esse negócio Minha gente E aí foi ficando assim Meio mescladinho E eu super amei A lateral E aí em cima Eu fiz as rosetinhas As tão famosas Rosetinhas Que eu amo E esses 800ml Ele não deu Pra eu fazer tudo não Por isso que eu dei uma improvisada Aí no meio Eu coloquei chocobol E coloquei só Três rosetinhas Que foram as últimas Que deram pra fazer Eu já tinha usado Um pouquinho do chantilly 200ml Então ficou assim Eu super amei O resultado Meu primeiro bolo quadrado E com esse bico Eu amei Vou treinar Vou treinar mais Pra cada vez mais Ficar mais perfeitinho Porque tem muitos erros ainda Muita imperfeição Mas com o tempo Eu vou melhorar Com certeza Se Deus quiser Tá certo Quanto ao sabor Meus amores Eu provei Ele sem o leito condensado Logo no início E com o leito condensado Com o leito condensado Fica bem melhor Porque ainda assim No fundo Deixa um residuzinho Sabe Do pó Mas só quem for mesmo Um bom observador Quem tiver um bom paladar Não fica ruim não Tá certo Minha gente O gosto Mas o chantilly Sem ele O gosto Pra mim Fica melhor Mas por mim Tá super aprovado Ele ficou de um dia Pro outro Uma parte Sem botar na geladeira Porque eu queria já Testar mesmo E ficou super intacto E eu gostei bastante Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar O vídeo Se inscrever Pra gente ficar sempre Bem juntinho Tá certo Um cheiro pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo E até o próximo